Olá famílias, oi crianças, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo para contar uma história bem legal e eu espero que vocês estejam bem. Estão preparados para ouvir a história de hoje? Estão? Então dividam aí, se apertem, se juntem na almofada, no sofá ou na cadeira, porque a história já vai começar. Há muito tempo atrás, morava um velhinho e uma velhinha numa casa torta que tinha no meio de um campo imenso e verde. O velhinho e a velhinha criavam animais. Eles tinham uma vaca, dois porcos, três gatos, quatro galinhas, cinco gansos e seis canários. Tudo isso? É! Um dia, eles acordaram cedo e a velhinha espreguiçou. Uai! Cafungou! E disse assim para o velhinho. Oh, meu velho, já está na hora de irmos para a horta plantar algumas sementes. Dito isso, a velhinha e o velhinho foram para a horta. Plantaram cenoura, feijões, batata, vagem e nabo. Plantaram tudo isso. Voltaram para casa, tarde, cansados. E na hora que estavam indo dormir, aconteceu uma coisa muito boa para a plantação. Chuá! Chuá! Choveu! Choveu bastante! E eles ficaram muito satisfeitos porque a chuva ia ajudar as plantas a crescerem. E eles iam colher vegetais bem bonitos e grandes. E assim, felizes com a chuva e já pensando na colheita boa que viria, eles foram dormir. Passou um tempo, o velhinho percebeu que já estava na hora de colher. Hum, o sol já aparecia e já tinha aquecido o solo, já tinha aquecido as sementes. Então, o velhinho foi lá na horta. Colheu cenouras, colheu feijões, colheu batata, colheu vagens e também colheu nabos. É, mas tinha um nabo que não se mexia. Ele não conseguiu colher. E ele olhou para aquele nabo. Hum, parecia muito grande. É, hum, parecia um nabo gigante. Então, o velhinho voltou para casa, conversou com a velhinha e resolveram deixar o nabo gigante mais um pouquinho na terra para ele se aquecer mais um pouquinho no solo até ficar mais fácil para colher. É, foi o que eles pensaram, né? O tempo passou, o velhinho levantou um dia e pensou, hum, o nabo já já deve estar pronto para ser colhido. Eu vou lá, vamos, velhinha, me ajudar. E os dois foram lá para colher. Hum, mas o velhinho tentou colher o nabo sozinho. É, ele chegou lá no nabo, segurou no nabo, hum, puxou, puxou, fez força, fez força e o nabo nem se mexia. Não conseguiu. Então, o velho foi lá na casa e chamou a velhinha. Hum, a velhinha tinha voltado para casa porque o velhinho falou que ia dar conta sozinho. Então, ele foi lá chamar a velhinha para ajudar. A velhinha veio. Segurou na cintura do velhinho. Puxou, 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 levantou, esforçou. Mas o nabo nem se mexeu, não saiu do lugar. Hum, o que eles iam fazer, hein? A velhinha pensou e teve uma ideia. Chamar a vaca para ajudar. É isso mesmo. Então, a velhinha chamou a vaca. Foi lá na casa, chamou a vaca e a vaca veio. Segurou na cintura da velhinha. Puxaram, 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 puxaram. Fizeram esforço, levantaram, viraram. Mas o nabo nem se mexia. Então, ainda bem que eles não estavam sozinhos. Tinha mais animais na casa que podiam ajudar. Então, a velhinha pediu para a vaca ir lá chamar os dois porcos para ajudarem. A vaca foi chamar os porcos. Vieram os dois porcos. Seguraram na cintura da dona vaca. Agora sai. Puxaram, esticaram, levantaram, esforçaram. E o nabo não se mexia. Puxa vida, que nabo difícil de colher. Então, eles tiveram uma ideia. E pediram para os porcos irem chamar, sabe quem? Os três gatos que estavam lá na casa. Os porcos foram chamar os três gatos. Os três gatos vieram, seguraram na cintura dos porcos e puxaram. Fizeram força. Levantaram, abaixaram, viraram, mexeram, puxaram e... Nada do nabo se mexer. Ele nem se mexia. Puxa vida, puxa, puxa. Ele nem se mexe. E agora? Hum... A velhinha teve uma ideia. Pediu para os gatos irem chamar... As galinhas. As galinhas. É, as galinhas. Quatro galinhas. Quem sabe, com a ajuda das galinhas, eles iam conseguir tirar o nabo do lugar. Será? Hum... As galinhas vieram. Seguraram na cintura dos gatos. Agora vai dar certo e o nabo vai sair. Puxa, puxa. Levanta, levanta. Faz força. Vai. Segura direito. Puxa. O nabo não se mexia. Puxa vida. Já estava ficando todo mundo cansado. Já estava quase todo mundo lá ajudando. E nada do nabo se mexer do lugar. Puxa vida. Que nabo duro de colher. Pensaram mais um pouco e tiveram a ideia. Hum... As galinhas não conseguiram ajudar. Mas tem os gansos. Vamos chamar os gansos. E com a ajuda deles, nós vamos conseguir. Então, as galinhas foram chamar os gansos. É, foram lá chamar os gansos. Os gansos vieram. Seguraram na cintura das galinhas. Um segurando no outro, gente. Força. Todo mundo junto que vai dar certo. Puxa, puxa. Puxa, levanta, vira, puxa. Faz força. Vai. Está quase indo. Não foi. O nabo não se mexeu. Oh, meu Deus. O que fazer para colher esse nabo tão grande e tão difícil? Que nabo teimoso. Hum... Pensaram mais um pouco. Lembraram. Ah, os gansos não conseguiram. Mas e se os canários vierem nos ajudar? A velhinha pediu para os gansos irem chamar os canários. E aí, vai ter que cortar isso. A velhinha pediu para os gansos irem chamar os canários. Hum... Com a ajuda de todos, o nabo ia sair do lugar. Então, os gansos foram chamar os canários. Os canários vieram. Seguraram na cintura dos gansos. Tinha muitos lá ajudando. Eram muitos. Agora vai dar certo. Vocês acham que vai dar certo, crianças? Eles vão conseguir. Os canários vieram. Puxa. 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 Não desiste. Faz força. Levanta. Levanta. Ah. Todos se soltaram. Caíram no chão. Ah. Cansados. Puxa vida. Puxa vida. O nabo nem se mexeu. E agora? Ninguém aguentava mais fazer força. Ficaram lá jogados perto da horta. Todos cansados. Ofegantes. Ninguém aguentava mais. Então, a velhinha, que era muito inteligente, teve uma ideia. Hum. Voltou lá na casa. Lembrou que tinha alguém lá na casa. E que podia ajudar. E fazer toda a diferença. Ela pegou um pedacinho de queijo. Colocou num buraquinho que tinha na parede, perto da cozinha. E ficou esperando. Apareceu um ratinho. É, o ratinho apareceu. Ele ainda estava na casa. Era morador de lá. E ninguém estava lembrando dele para pedir para ajudar. Acreditam nisso? A velhinha pegou o ratinho e levou o ratinho lá na horta. Então, um segurando no outro. O velhinho segurou no nabo. A velhinha segurou no velhinho. A vaca segurou na velhinha. Os porcos na vaca. E assim vieram os outros bichos. E puxa, 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 puxa. Está indo. Quase. Vai lá. Vai dar certo. E pum. Conseguiram colher o nabo. Que legal. Satisfeitos por terem colhido aquele nabo gigante, foram todos para casa. Naquele dia, o jantar foi especial. Sopa de nabo. Todo mundo comeu à vontade. Mas sabem de uma coisa? O ratinho, pequenininho, foi o que mais comeu. Gostaram da história, famílias? Gostaram, crianças? O que vocês acharam do ratinho? Hum. Será que ele é o mais forte de todos? Por que será que só quando o ratinho chegou para ajudar, é que todo mundo conseguiu colher o nabo? Hum. Pensem nisso e conversem entre vocês. Essa é a história do nabo gigante, escrita por Alexei Tolstoi. É uma história da editora Girafinha. Eu espero que vocês gostem e se preparem, porque logo, logo, a gente vai se ver numa próxima história. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto